Esta reunião se destina a ouvir relatos dos deputados e convidados que participaram da audiência pública realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, ocorrida na cidade de Governador Valadares, no dia 18 de 10 de 2018, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Nós vamos suspender, por alguns instantes, os nossos trabalhos, aguardando convidados e aguardando também o deputado Mourão, que será, que trará um relato também dessa audiência de Governador Valadares e a Comissão Pró-Ferrovias Mineiras na audiência da NTT em Governador Valadares. Presente também estava André Luiz Tenuta Azevedo, da ONG TREM, está aqui conosco à mesa também. Está conosco também Ricardo Soares, representante da Nipon Steel, está à mesa conosco. Queremos agradecer ao deputado Mourão pela participação e por representar a nossa comissão lá em Governador Valadares. Era uma etapa importante. A requerimento do deputado Mourão, tivemos audiência em Governador Valadares e uma expectativa muito grande da população de Valadares e das cidades no entorno, das cidades ao longo da linha Minas-Vitória, para termos efetivamente uma pretensão do governo federal de antecipar essa renovação da concessão ferroviária, mas dentro do entendimento e da expectativa da população de Minas Gerais e da população do leste de Minas. É interessante, deputado Mourão e deputado Glaicon e André e Ricardo, é interessante que nós, depois de já 20 anos de concessão, nós temos ainda uma expectativa da população de que sejam resolvidos conflitos urbanos, que ainda não estão resolvidos, e um pouco o governo federal e a própria NTT, ela, sinalizando para a população de Minas Gerais, para os mineiros, que irá resolver agora os conflitos urbanos, e que o dinheiro que vai ficar para Minas Gerais é o dinheiro de solução de conflitos urbanos. Imagine, depois de 20 anos de lucro, de exportação das riquezas de Minas Gerais, eles querem dar como contrapartida, e com apoio do governo federal e da NTT, a solução de conflitos urbanos. E o dinheiro da Vitória Minas iria para o escoamento de grãos do centro-oeste brasileiro. Além da avaliação desse dinheiro, está bem distante daquilo que, por exemplo, o Espírito Santo avaliou. Querem pagar 4 bilhões, enquanto o Espírito Santo avalia em 12 bilhões esse dinheiro para antecipação da renovação da concessão ferroviária. Nós tivemos um ganho com esses 30 dias a mais, e com essa audiência de governador Valadares, saudar aqui também o prefeito André, que recebeu bem a nossa comissão lá, deputado Mourão, e muito interessado nessa questão também. Hoje, de novidade, temos uma ação do Ministério Público Federal, que foi apresentada hoje, estamos pedindo para que seja interessante, que não é do doutor Fernando Martins, é de outro procurador federal, que apresentou e cobrando a recuperação de trechos, de estações e do patrimônio em Minas Gerais. Não tenho dúvida que nós estamos num momento de reação total de Minas Gerais em relação a essa questão. Eu estava ontem levantando, deputado Mourão, eu era de oposição na Assembleia Legislativa, a ação do governador Itamar Franco à época contra a privatização de Furnas. Ele movimentou a polícia militar para Furnas, fez manobra da polícia militar em Furnas, ameaçou explodir a represa de Furnas, para impedir a privatização, e um pouco nós estamos nesse momento em relação, se Furnas é importante para Minas Gerais, o trem, não é, Isná? Não é, Lício? O trem, então, é algo assim que a gente não negocia. Então, é um momento de reação nossa mesmo, e é interessante, nós estamos com uma audiência já aprovada para termos aqui, além dos deputados da Assembleia Legislativa, termos o presidente da Comissão de Viação e Transportes, o deputado Domingos Sávio, o deputado Fábio Ramalho, vice-presidente da Câmara dos Deputados, com quem eu estive no Tribunal de Contas da União, avistando com o presidente, o ministro, o presidente Raimundo Carreiro, onde nós levamos a denúncia de Minas Gerais contra essa antecipação da renovação da concessão ferroviária. Nós estamos pedindo que o TCU esteja presente, é importante dizer que, depois de todas as audiências, tem que ter aprovação do Tribunal de Contas da União para acontecer essa antecipação da renovação da concessão ferroviária. Portanto, nós ficamos na expectativa dessa audiência que teremos para além das autoridades de Minas Gerais. Estamos convidando o Ministério Público Federal, estamos convidando o Ministério Público Estadual, estamos convidando a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, que também está presente numa ação contra a antecipação da renovação da concessão ferroviária, sem o dinheiro permanecer em Minas Gerais. E, depois, para a frente, ainda teremos a luta da MRS, que é o trecho Belo Horizonte e Rio de Janeiro, também, que o governo federal pretende que o dinheiro seja utilizado no Ferroanel de São Paulo. Portanto, é uma demanda importante em Minas Gerais. Eu quero agradecer muito ao deputado Mourão por estar lá, representando a Assembleia Legislativa, e queria passar a palavra à Vossa Excelência para que o senhor pudesse trazer para essa comissão, aqui agradecendo os nossos consultores, doutor Filipe, doutor Gustavo, todos muito atentos ao relato do deputado Mourão, para que esteja consagrado no nosso relatório, deputado Mourão. Os nossos consultores estão aqui para o seu relato ser guardado nesse relatório dessa comissão. Agradecer ao Márcio também, Flavinha, ajudando a gente aqui. E eu passo, então, imediatamente a palavra ao deputado Mourão, que honra essa comissão com a sua presença e de termos a possibilidade da representação dele lá em Governador Valadares. O senhor tem a palavra. Meu caro amigo, presidente e deputado John Leite, caro amigo e deputado Clay, com empresários, companheiros já mencionados aqui. Eu quero, nesta oportunidade, agradecer à Vossa Excelência, presidente e deputado John Leite, por essa oportunidade de representar a comissão na audiência realizada em Governador Valadares para toda aquela região do leste de Minas. Houve audiência em Ipatinga, houve outra em Belo Horizonte e nós participamos da de Ipatinga e da de Governador Valadares. Na verdade, são audiências importantes que são oportunidades que os municípios da região, através dos seus representantes, têm para manifestar as suas prioridades com referência à ANTT e à empresa Vale. Todos nós sabemos do interesse da ANTT e da maior ainda da Vale, de renovar essa concessão. Sabemos também que faltam dez anos e teríamos ainda muito prazo para discutirmos essa renovação. E esta é a preocupação principal e foi também a preocupação principal das pessoas que compareceram àquela audiência, principalmente as pessoas que representavam os municípios. Não só prefeitos, deputados, mas também entidades de um modo geral, representantes de classe e assim por diante. Ali nós sentimos, primeiro, que todos querem mais prazo para discutir melhor essa questão. E o prazo maior é necessário. Também sentimos que há uma indignação por parte dos representantes daquela região. O mesmo aconteceu em Ipatinga, não pude vir a de Belo Horizonte, não sei, mas de Ipatinga e Valadares, uma manifestação expressa de não concordar que se desloquem recursos de Minas Gerais para serem aplicados no Mato Grosso Brasil e em Goiás, como também em São Paulo, no Ferroanel, com recursos retirados de Minas Gerais. Particularmente na situação difícil que se encontra em Minas Gerais, e ao mesmo tempo que os recursos saem de Minas no minério extraído de Itabira, esses recursos precisam ser revestidos em obras para Minas Gerais, de modo geral, e isso não estaria acontecendo. Em razão da prorrogação da licença ou da renovação, recursos seriam deslocados para grandes obras lá no Mato Grosso, lá em Goiás e lá em São Paulo. Eu sei que precisam. Mato Grosso e Goiás, por exemplo, precisam principalmente para o escoamento de grãos, de produção agropecuária e assim por diante, mas que não sejam com recursos deslocados de Minas Gerais. Este é o grande protesto. Ferroanel em São Paulo? Minas Gerais mandar dinheiro para São Paulo? Não tem sentido. Então, esta foi uma das principais manifestações daquelas pessoas que tiveram a oportunidade de se manifestar lá. Ao mesmo tempo, o prefeito de Governador Valadares, André Mer, fez uma reivindicação que me parece justa e que eu fiz na época em que eu fui prefeito também, há dez anos atrás. Foi não para o deslocamento da linha da parte urbana de Governador Valadares. Governador Valadares é a cidade onde a linha atravessa na maior extensão. Só no município de Governador Valadares são 54 quilômetros só. Só dentro do perímetro urbano são 22 quilômetros. A linha corta diagonalmente o município, desde o bairro Santa Rita até o bairro Conjunto Circho. E, na verdade, isso já vem há muito tempo, a cidade foi crescendo e a linha foi ficando cada vez mais centralizada. Então, quando eu era prefeito, eu requeri da Vale esse deslocamento da linha sem tirar aquela que se mantém dentro do período urbano de Governador Valadares. E, na época, a Vale não concordou. Como prefeito, logo que fui eleito, em 2004, no início, antes de tomar posse, eu procurei a direção da Vale, procurei o Giovanna Anhelli, todas as pessoas. O Governo do Estado me ajudou na época, através do Governador Aécio Neves, todas as pessoas nos ajudaram, mantivemos bons contatos com a Vale, mas a Vale não concordou, deslocamento de jeito nenhum. Em compensação, a Vale fez vários viadutos importantes no município, nos ajudou na abertura de avenidas. Eu não posso queixar, no meu termo de prefeito, da Vale, porque a Vale nos ajudou muito, mas a linha não concordou, sob a alegação de que ficaria muito caro e os outros municípios tinham que fazer a mesma reivindicação, aonde passam os trilhos da Vale. Isso é verdade, vão fazer, mas a reivindicação é justa. Aí é que está a questão. Por isso, nós precisamos de mais prazos para discutir, porque o que não pode é que é preciso olhar realmente por questão de justiça. Vejam aquelas cidades onde a Vale corta os municípios. Desde Ipatinga, Fabriciano, Timóteo, Governador Varadares, mas eu vou falar agora sobre o calocho da região. Aí vai para Resplendor, Conselheiro Pena, Aimores e assim por diante. Então, o pessoal fica esperando aonde não tem as passagens por via de viaduto, ou passagens subterrâneas, aonde não tem, fica 15 minutos esperando uma locomotiva de mais de 200 vagões passando com minério, aeroporto de Ipatinga e assim por diante. Então, naquele calor, e às vezes há uma ambulância com doentes e assim por diante, aguardando. São problemas sérios que precisam ser encarados e precisam ser discutidos. Não tem a menor dúvida que precisam ser discutidos. A Vale procura ajudar com viadutos, mas ainda tem... Quanto mais faz, mais precisa, porque a cidade vai crescendo. Todas as cidades onde a linha faz vão crescendo. A meu ver, uma solução melhor seria realmente deslocar o trânsito pesado, o minério, para bem fora da periferia da cidade e sem tirar a linha. Por que não deve tirar a linha? Porque a Vale precisa de ter um entendimento permanente com os municípios e ajudar os municípios naquilo que lhe é possível ajudar. Até porque o pesado que é o minério, que dá recurso mesmo, sai de Minas Gerais, sai de Itamira. Então, é mais do que justo uma ajuda da Vale aos municípios mineiros, de um modo geral. E ajudar como? Governador Varadado, por exemplo, ao manter a linha onde está, para deslocar o trânsito pesado para a periferia, o município pode ter um transporte em trilhos urbanos extraordinário para o município, que vai ajudar a pessoa humana, vai baratear o transporte coletivo urbano, uma linha de reta desde o início até o final da cidade. Seria um verdadeiro espetáculo, um gesto, a meu ver, necessário e que avale a de alguma forma teria que voltar os águas para essa situação, porque é atender a pessoa humana. E ela, a Vale, precisa ser cada vez mais parceira do Estado através dos seus municípios. E o que eu estou falando com o Varadades, além disso, os municípios, eu vejo a reivindicação de quase todos os municípios onde passa a linha, reivindicando um porto seco, uma coisa assim ali dentro. Manteria a linha antiga para atender o posto seco, para impulsionar a economia do município. Ao impulsionar a economia do município, estaria gerando mais emprego e assim por diante. Quer dizer, a Vale atuando no social. A Vale atuando no social. Isso precisa acontecer, não pode deixar de acontecer, mas como chegar a esse entendimento? Com um prazo determinado, para se discutir essa situação, porque a NTT precisa abrir os olhos para essa situação. Isso é o que a gente está ouvindo permanentemente das pessoas que participam dessas audiências. E é preciso voltar os olhos para a situação. A Vale, como eu repito aqui, quando eu fui prefeito, fez bonitos viadutos, nos ajudou a abrir avenidas. Eu quero dizer aqui, deputado João Leite, que a Vale, no tempo que eu fui prefeito, deve ter investido, nos quatro anos, cerca de 40 milhões de reais com viadutos, a abertura da 7 de setembro, foi uma bela avenida que ficou lá na época. nova alternativa para se ir ao Distrito Industrial, ao aeroporto, o que fez surgirem novos bairros na região e tudo. Mas o problema continua. Fazer novos e novos viadutos e a cidade vai crescendo, a linha continua passando dentro da cidade e a perturbação continua, porque os viadutos não cobrem tudo. Faz um, ficam outros por fazer, surgem novas alternativas, a cidade vai crescendo. Então, resumo as minhas palavras, dizendo que, em Governador Valadares, o discutido, em essência, foi, primeiro, prazo maior para se discutir a renovação do convênio. Segundo, não deslocar recursos em Minas Gerais para outros estados, que não é justo. Terceiro, atender às reivindicações dos municípios com referência à linha pesada da Vale, ao transporte ao trânsito pesado. Quarto, atender à parte social, que é fundamental para a Vale e fundamental para os municípios e para o estado de Minas Gerais. Quinto, há um transporte de pessoas, de passageiros, entre Belo Horizonte e Vitória, passando por todos os municípios, inclusive o Governador Valadares. Há uma reivindicação forte de que se coloque pelo menos mais um trem de passageiros noturno, que é só durante o dia. E o pessoal da região não é obrigado a ficar transitando permanentemente pela Rodovia da Morte, pela 381 Norte, ligando Belo Horizonte ao Governador Valadares, que, lamentavelmente e com muita justiça, tomou o nome de Rodovia da Morte. Então, é preciso sensibilizar mais a Vale para essa situação, porque o pessoal que mora em algum desses municípios na região leste de Minas não tem alternativa, tem que enfrentar a Rodovia da Morte. Por quê? A alternativa é passagem de avião. Só tem uma empresa, a Azul. Muitas vezes ela cobre, de Belo Horizonte a Ipatinga, de Belo Horizonte a Governador Valadares, dois mil reais por uma passagem só. E em ré, com dois mil reais, você vai à Argentina, você vai até a Europa, numa promoção. E muitas vezes cobra dois mil. Eu pergunto, 95% da população da região não tem condição de pagar uma passagem desta. Então, é preciso de se ter tempo, de se discutir essas coisas com a Vale. Aí pode perguntar assim, mas o que a Vale tem com isso? Tem, tem a ver, tem. Ela utiliza recursos de Minas Gerais bastante, ela utiliza e precisa dar algum retorno nesse sentido. Um retorno que tem um alcance social muito grande. Eu agradeço a V. Exª pela oportunidade e estou falando aqui o que está transcorrendo em toda a região e transcorreu na audiência de Governador Valadares. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Mourão. Continua sendo um relator fiel, não é? Aquele que relatou a nossa Constituição do Estado de Minas Gerais, continua um grande relator, trazendo os anseios do seu povo. A assessoria de Antônio Anastasia. A assessoria de Antônio Anastasia. Muito bem lembrado. Trouxe o anseio da população da região e que, enquanto V. Exª discorria sobre o que aconteceu com o Governador Valadares, fiquei pensando, não é? Aquela entrada de Valadares, onde eu fui muitas vezes jogar lá no Mamu de Abas, aquela entrada de Governador Valadares e o trem atravessando toda a cidade. Eu concordo com V. Exª. Um trem de passageiros ali, um veículo leve, sob trilhos, seria espetacular. O próprio trem da Vale podia passar pelo centro e, como o senhor lembrou, o transporte pesado de minério para fora. Vendo o Alisson aqui, fiquei lembrando de Mariana, não é? A gente gosta muito da Vale, gostava mais quando era Vale Rio Doce e tinha o Valério Doce de Itabira, e tem ainda, mas não com aquela pujança do Valério Doce de Itabira, mas a Vale tem uma dívida conosco. Não dá para a gente engolir isso agora, mas 40 anos de concessão e com o dinheiro indo para fora de Minas Gerais. Estão corretos os valadarenses e aqueles que vivem naquela região têm que fazer essa cobrança mesmo. Depois de 20 anos de concessão, nós vimos o boom da China. Quando os chineses vinham aqui buscar aquilo que era abandonado naquelas represas, Ricardo, de refugio, eles compraram refugio em Minas Gerais para levar para a China, naquele momento das Olimpíadas, em Beijing, e o lucro que essas empresas tiveram. E agora, numa antecipação de renovação da concessão ferroviária, nós estamos vendo uma grande possibilidade desses sonhos dos valadarenses, de termos um transporte de passageiros sob trilhos, de termos esse trem pesado fora da cidade. Eu não me esqueço, deputado Mourão, jogando 11 horas da manhã, o democrata gostava de marcar os jogos para 11 horas da manhã. Na minha frente, dependendo do gol que eu estava, da baliza, eu via a pedra e bituruna. Naquele tempo, o jogador usava chuteira preta, a ponta do meu pé, queimando, 11 horas da manhã. E o trem passando, aumentando todo o calor da cidade de Governador Valadares. Nós estamos sonhando aqui, pelos valadarenses, de diminuir aquela ilha de calor, aquela pedra incandescente, a pedra e bituruna, e o minério passando no centro da cidade e as pessoas sofrendo com aquele calor terrível de Governador Valadares. É um relatório importante. A todo momento, nosso querido doutor Gleico invadia o campo, porque ele começava a reclamar de conselheiro Lafayette, que sofre as mesmas coisas que o Governador Valadares sofre, com a MRS, com a passagem na cidade da MRS. E, no caso dele, imaginem, o dinheiro da concessão iria para São Paulo, para o Ferroanel de São Paulo. Esse é o nosso sonho. Está bem, o dinheiro da Vitória Minas vai para Fico, para o Centro-Oeste. Minas Gerais tem o mesmo problema na Serra do Tigre, que é o escoamento dos grãos do Triângulo Mineiro do Alto Paranaíba. A composição passa 19 km por hora, hoje, na Serra do Tigre. Precisa de um novo contorno da Serra do Tigre. Esse dinheiro tem que ficar em Minas Gerais. Temos o prazer de receber aqui conosco o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, o atuante deputado Sargento Rodrigues, que tem nos ajudado muito nessa comissão, aprovando requerimentos e, presidente, eu indago ao deputado Glaicon Franco, se deseja fazer uso da palavra. Pois não, deputado Mourão, depois o deputado Glaicon Franco. Só para acrescentar um registro importante, presidente do deputado João Leite, que participou da audiência da deputada Celis Laviola, lá em Governador Valadares, e nós entregamos à representação da NTT uma reivindicação muito bem fundamentada desta comissão, orientada por vossa excelência, e com assessoria do André, que nós entregamos para que fosse observada e se cumprissem, tendo o possível, aquelas reivindicações. Muito obrigado. Agradecer ao André também. André deu uma grande contribuição, ao deputado Mourão, ao deputado Celis, e lá a essa comissão, com as ideias e o vasto conhecimento que ele tem dessa matéria. Deputado Glaicon Franco. Sr. Presidente, demais convidados, André, Ricardo, nosso querido deputado Sargento Rodrigues, nosso querido deputado Dr. Mourão, eu gostaria, principalmente, de parabenizar essa presidência, que tem feito um trabalho maravilhoso. Na verdade, nós percebemos que a comissão está conseguindo sintetizar os anseios, os principais anseios das cidades, como colocou muito bem o Dr. Mourão, dada a sua capacidade de sintetizar os problemas lá do leste de Minas, um dos grandes representantes que nós temos na Assembleia, o deputado João Leite colocou, um grande relator, conseguiu discorrer maravilhosamente as questões. E nós percebemos, deputado João Leite, que os problemas são comuns às cidades que são cortadas pelas nossas linhas de trem. A nossa região lá do Alto Paropeba, Vale Piranga, a cidade de Pola, minha querida, a cidade natal de Conselheiro Lafayette, sofre identicamente dos mesmos problemas. Lá atrás, 30, 40 anos atrás, a nossa linha de trem dividia Conselheiro Lafayette ao meio. E, hoje, nós percebemos, desde a época que nós já discutimos isso na Câmara Municipal, eu como vereador, e os problemas nós percebemos que são os mesmos, de Valadares e das cidades. A questão da poluição sonora, que é gravíssima, as pessoas perdendo a audição dos moradores, das casas próximas. Eu, como médico, a gente sabe, e enfrentamos esse problema lá em Conselheiro Lafayette, na nossa região. A questão do, na verdade, da questão do calor, da questão do entrave. Porque, se a gente faz esse mesmo trabalho que o senhor colocou como sugestão do povo do leste de Minas, na nossa região, a gente ia conseguir fazer esse transporte de trilho, que Lafayette também é cortada totalmente pela linha de trem. E nós estamos lá hoje, na época foi feito um viaduto, nós estamos carentes de fazer, no mínimo, mais dois, dada a expansão demográfica e habitacional de Conselheiro Lafayette. Então, o que a gente percebe, que os problemas são os mesmos. E concordo com o deputado João Leite, com o deputado Mourão, eu acho um absurdo uma situação dessa que estamos passando. Uma cidade, uma região, as cidades mineradoras, o Estado que produz a maior riqueza, as principais riquezas do Brasil, que é o nosso minério de ferro, e os recursos, a nova concessão, querendo pegar esse recurso nessa nova concessão e levar para fazer ferrovias em São Paulo e no Centro-Oeste. Nada contra. Nós precisamos promover essa integração. E sempre defendemos, né, deputado João Leite, as ferrovias, transporte limpo, mais barato, menos poluidor. Então, nós temos que discutir isso, e o deputado João Leite tem feito um trabalho brilhante. Nós sabemos que muitas das vezes, inclusive, pegando essa bandeira, às vezes, muitas das vezes sozinho, dadas as dificuldades, tivemos lá em Conselho Lafayette, né, deputado João Leite, e foi uma visita, uma reunião com convidados maravilhosa, e, inclusive, encandesceu a nossa população, reativou que nós, que somos cidades mineradoras, nós amamos o trem. Nós sabemos da importância do trem. Nós sabemos da importância do trem para o desenvolvimento das nossas cidades. E você ressuscitou. Você ressuscitou, presidente, esse amor, essa paixão, essa coisa que estava ali adormecida e que hoje movimentou e estão se criando movimentos, inclusive com a participação lá do nosso prefeito, para que nós possamos levar essas discussões. E, depois daquela reunião, inúmeras outras reuniões com a MRS já foram marcadas. Aquela sugestão que V. Exª deu da escola de ferroviários para que a gente possa implantar lá. Então, nós temos que conclamar a população, as cidades e a população, que, na verdade, é todos os mineiros, porque nós temos as cidades mineradoras, mas as cidades que são afetadas indiretamente, para que a gente possa promover esse movimento. A população tem que estar conosco, deputado. A população tem que entrar nesse debate, nessa questão, para que a gente possa, de fato, fazer valer o direito dos mineiros nessa questão da concessão. Então, eu gostaria de parabenizar o deputado Mourão e o senhor que vem conduzindo essa comissão com um brilhantismo que é peculiar ao seu caráter e às suas características. É isso, deputado. Obrigado, deputado Gleickon. Vamos ouvir o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Esse é um tema que também afeta a segurança cidades como Valadares, Lafayette, Juiz de Fora. Estou recebendo aqui uma manifestação do deputado Pestana, e falando do nosso prefeito lá de Juiz de Fora, Dr. Almas e Juiz de Fora, Dr. Antônio Almas. Juiz de Fora é uma cidade muito atingida. O trem da MRS atravessa a cidade toda também, onde nós temos muitos acidentes e precisamos ter essa atenção também com o Juiz de Fora. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. O senhor tem a palavra. Obrigado, deputado João Leite. Quero, da mesma forma, cumprimentar aqui o deputado Gleickon Franco, cumprimentar o nosso ilustre professor Bonifácio Mourão, a quem tenho a honra de exercer o mandato ao seu lado. O professor Mourão teve nada menos, nada menos, aqui em 89, durante a Constituinte Mineira, como o seu assessor direto na elaboração da Constituinte Mineira, o deputado Bonifácio Mourão era relator da Constituinte Mineira, teve nada menos que o mais competente, o mais preparado, o professor Antônio Augusto Júnior Anastasia, como seu assessor. E é bom que isso seja dito e repetido várias vezes, deputado Mourão. Nós sabemos o quanto a Constituição Mineira foi muito bem redigida. E não falo isso porque V. Exª está aqui ao meu lado, não, porque eu não sou aquele tipo de deputado que entra aqui na Assembleia, bate o ponto e vai e sai pela outra porta. Eu sou aquele tipo de deputado que costumo ler a Constituição da República, ler a Constituição do Estado. Aliás, a Constituição nossa, estadual, ela tem determinados trechos que ficou muito mais bem aperfeiçoada do que a própria Constituição da República. Basta destacar o artigo 73 da Constituição do Estado, o capo te dá do artigo 73. E eu diria aqui, deputado Mourão, que o senhor teve uma pessoa brilhante ao seu lado, uma mente brilhante que é o professor Anastasia. Deputado João Leite, V. Exª que é um deputado sério, honrado, trabalhador, respeito à procuração que lhe é dada nas urnas. V. Exª hoje preside uma comissão importantíssima, que é a Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias. V. Exª fala aqui que ela tem uma conexão direta com a questão da segurança e tem mesmo, sob vários aspectos. Sob o aspecto, não é à toa que foi criada a Polícia Ferroviária Brasileira, porque, além do zelo com a ferrovia, com as margens, com os entroncamentos, com o patrimônio, com as pessoas que estão ali trafegando, passando de veículos, cruzando os trilhos, os trechos das ferrovias, pontes, estradas, o transeunte, os veículos. Então, envolve toda uma questão de segurança. Além da própria segurança, sob o aspecto que o poder público é capaz de levar de conforto quando se trata de um transporte de passageiros de forma coletiva, eficiente, muito bom, barato e também em relação ao transporte de carga, que é a questão de infraestrutura para o crescimento de qualquer país do mundo que deseja crescer. Essa questão da infraestrutura é muito importante. Então, tem muito a ver. Mas eu, ouvindo aqui a fala de V. Exª, deputado João Leite, ouvindo a fala do professor Mourão e do deputado Glaico, eu fiquei imaginando, V. Exª hoje preside a Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. E me veio aqui uma reflexão. Hoje é dia 25, quinta-feira, 25 de outubro de 2018, quinta-feira. Será que o eleitor vai nos conduzir a um descarrilhamento desse processo eleitoral em Minas Gerais? Será que o eleitor realmente está atento a, daqui a três dias, que nós vamos para as urnas, será que o eleitor está prestando atenção nos dois candidatos, Romeu Zema e professor Anastasia? Será que o eleitor, deputado João Leite e deputado Mourão, sabe que Romeu Zema, durante dois debates, demonstrou claramente não ter nenhuma, a mínima condição de sentar na cadeira de governador? Será que o eleitor sabe que o maior prejudicado será o cidadão mais humilde? Porque tem deputado aqui que pode chegar aqui e externar o que é ser mais humilde, porque ele já viu favela pela televisão, pelos livros de história, falar da periferia. Eu não. Eu morei até os 34 anos de idade, na favela. E tem gente que fala assim, não fala aglomerado, que é melhor politicamente, ou politicamente correto. Não, eu morei na favela. Porque, como diz o Misael Avelino, tem o favelês, que é o nosso radialista aqui da Rádio Favela, aqui no Alto da Serra, tem que falar, sim, o favelês. Então, eu morei na favela durante 34 anos, morei na periferia. Será que esse cidadão mais humilde sabe o que é privatizar a saúde? Como os filhos deles vão ficar? Será que a educação, será que os filhos dos mais humildes sabem o que é ir buscar a merenda escolar? Porque depois de privatizar, vai arrumar a merenda escolar aonde? Depois que privatizar, como é que vai chegar o material didático para os filhos das pessoas mais humildes? Do cidadão que pega ônibus? Do cidadão que carrega a marmita debaixo do braço? Do cidadão que eu falo, professor Mourão? Do pedreiro, do carpinteiro, do motorista de ônibus, do açougueiro, do pintor, do garçom, do motorista de táxi, do motorista de coletivo, do cobrador de ônibus? Será que eles estão atentos a esse processo eleitoral? Porque o deputado João Leite trouxe ontem aqui e colocou muito claro o moço que chamava Romeu Zema, do novo, novo, quase 19 anos, filiado ao PR, PR da base, que foi da base do PT muito tempo em Brasília, e é da base, é da base do governo de Fernando Pimentel aqui. Que novo é esse? Será que as pessoas estão acordando? Um candidato que disse que vai revogar a lei das cotas de deficiente físico? Será que é isso que o cidadão quer para Minas Gerais? Olha, deputado João Leite, eu espero que a comissão pró-ferrovias fique muito atento, porque se esse moço sentar na cadeira de governador, o trem, que já não anda muito bom em Minas Gerais, porque o governo do PT destroçou o Estado, o trem vai acabar de descarrilhar de uma vez por todas. Agora, a responsabilidade não é só de quem disputa a eleição, não, deputado Glaico, não é só de deputados, de candidatos a deputados, de candidato a governador a senador, não. Então, a responsabilidade é de todos nós, de todo e qualquer cidadão mineiro eleitor. Então, abram os olhos, abram os olhos, servidores públicos de Minas Gerais, porque no plano de governo de Romeu Zema não existe direito adquirido, existem privilégios adquiridos, está escrito no plano. Não foi eu que disse isso, não. Um cidadão que fala que vai entregar os equipamentos de saúde ao setor privado. Olha, então, como é que vai ficar o Hospital João XXIII? Vai passar para os empresários amigos dele? Como é que vai ficar o Hospital Risoleta Neves? Vai entregar para os hospitais para seus amigos? E aí eu pergunto, então, como é que o pobre vai consultar? Como é que você vai socorrer? Porque esse moço, durante os seus debates, durante as suas falas, demonstrou completamente ser despreparado. Aliás, ele não só demonstrou, como ele deu uma entrevista na rádio Araxá, em junho do ano passado, onde ele disse claramente, eu não estou preparado, eu não me sinto preparado. Não foi ninguém que inventou. Porque depois também ele fala que é fake news. Ele tem o hábito de falar o seguinte, depois que ele é desmentido, ele fala, não, isso é fake news. Olha, então, eu espero que a Comissão Proferrovia fique de olho. E, principalmente, os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Um cidadão que fala que vai pagar 300 reais a uma empregada doméstica na região do Gequitionha, do Mucuri, do Norte de Minas, ele não respeita sequer os seus empregados das suas próprias empresas. Olha, gente, mas o cidadão está com a sede de botar alguém novo. Alguém que nunca foi político. Alguém que nunca exerceu o cargo político. É, mas nós temos que ter cuidado. Nós não estamos sentando ele numa cadeira de vereador. Nós não estamos sentando ele na cadeira de um município pequenininho, com 3, 4 mil habitantes, não. As pessoas que estão aí apostando a candidatura desse moço quer fazer ele de governador sem o mínimo de preparo, sem o mínimo de condição. Se eu fosse candidato a governador, eu ia perguntar para ele se ele conhece os princípios da administração pública, professor Moral. Mas ele não sabe nem o que é FUNED. Como é que ele vai saber que princípios da administração pública é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? Você que é cidadão eleitor em Minas Gerais. Se esse moço for eleito governador no dia 28, no domingo, eu vou estar aqui. Vou cumprir meu papel do mesmo jeito que eu sempre fiz. de forma séria, honrada, transparente e aqui todos os dias. Como é do meu feitio, como é do meu feitio de vários outros deputados aqui. Não todos, não todos, mas de vários deputados nesta casa. Agora, a minha responsabilidade enquanto parlamentar, eu vou estar aqui todos os dias para fiscalizar, para denunciar, para cobrar e para não permitir que as atrocidades sejam cometidas com os mais humildes. Eu sempre disse uma coisa, deputado João Leite. Depois de tempo aqui na Assembleia, e relembrando o meu tempo de patrulhamento, de rádio patrulhamento Rotam, quando eu estava comandando viatura Rotam, e eu comandei viatura Rotam durante seis anos, dos onze que eu fiquei na rua, seis foram no comando de viatura Rotam. E eu me lembro perfeitamente, deputado João Leite, estava patrulhando ali o bairro Cabana e saí, subi a rua Independência do bairro Cabana, saí lá embaixo e encontrei na avenida Capim Branco, e vi isso passando pela Capim Branco, que é a avenida principal do bairro Nova Sintra. Quem conhece a região sabe do que eu estou falando. Era por volta de duas e meia, três horas da madrugada, quando eu passei em frente ao ponto de ônibus, deputado Mourão, estava uma mulher, uma criança novinha no colo, em torno de dez meses, onze meses, ela não tinha um ano de idade. E eu parei a viatura, três horas da madrugada, a rua deserta, completamente deserta. Eu parei essa viatura de si, deputado João Leite, e perguntei para a senhora, o que a senhora está fazendo aqui no ponto de ônibus? Esse lugar é perigoso. Três horas da manhã, ela disse, sargento, eu estou aqui porque eu preciso levar, eu preciso ir ao médico. Eu falei assim, a criança da senhora está passando mal? Ela falou, não, sou eu que estou passando mal, mas eu não tenho com quem deixar a minha criança. Aquilo ali, eu olhei para aquele cenário, virei para os patuleiros do banco de trás, a composição de uma guarnição rotam, para quem não sabe, são de quatro policiais, é uma equipe de elite da Polícia Militar, fortemente armada e preparada para o enfrentamento da criminalidade pesada. O Batalhão Rotam tem manual de procedimentos, é uma unidade extraordinária da Polícia Militar, é ela que consegue conter o avanço do crime pesado quando vem do Rio de Janeiro e de São Paulo, professor Mourão, quando chega aqui na região metropolitana, é essa unidade que faz essa capacidade de resposta. Eu chamei essa senhora, me lembro como se fosse hoje, você tem mais de 20 anos, falei, a senhora se importa, deu, ela falou, a senhora está indo para onde? Eu estou indo para o INSS, o INSS, na época chamava-se INAMPS, ali da Gameleira, na rua Campos Salles, deputado João Leite. O João Leite morou na Vila Oeste, ali também, Nova Gameleira, aquela região, ele sabe porque a gente ia para lá, porque a minha mãe me levou várias vezes lá para consultar no INAMPS, o chamado INAMPS, que hoje é INSS. Eu falei, a senhora se importa de eu levar a senhora aqui no banco de trás da aviatória? Ela falou, não, por favor. E eu pedi aos patrulheiros, eles tiraram o armamento de trás da aviatura, eu sentei essa senhora e levei essa senhora. Como eu vi que ela estava com a criança no colo, novinha, no frio de madrugada, eu fui pessoalmente ao guichê, fardado, então a pessoa já percebe que tem alguma urgência ali, o atendente, o servidor público que lá se encontrava, deputado João Leite. E eu disse para ela, para ele assim, olha, estou com a senhora ali, que ela está passando mal, e ela está com a criança novinha, de colo, teria como atendê-la mais rápido. Prontamente, o servidor imediatamente já fez a guia e ela foi atendida e eu deixei aquela senhora lá. Fui embora. E os anos se passaram, deputado João Leite. E eu fui eleito deputado muito depois disso, depois de liderar uma greve de policiais aqui em Minas Gerais. e eu passei a percorrer os municípios de Minas, deputado Mourão, e chegando em cada município mais distante desse estado. Eu conheço hoje 820 municípios dos 853. Na última eleição fui votado em 852, nessa última eleição agora. E eu passei a dizer para os meus colegas policiais lá na ponta da linha, lá no município de Espinosa, Mamonas, São João do Paraíso, lá em Juvenilha, que está depois de Montalvânia, eu passei a dizer para eles assim, olha, quem mais precisa do braço do poder público são os mais humildes. Porque o rico, que mora aqui em Juvenilha, que é um grande fazendeiro, ele pega sua caminhonete nova, ele tem uma fazenda grande, ele tem muito gado, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem posse. Ele não precisa de vocês para chegar até um posto de saúde, não. Então, todas as vezes que vocês passarem por um cidadão mais humilde, de chinelo, com os calcanhás já comido, cheio de poeira na beira da estrada, para a viatura. Pergunta para onde ele está indo. Põe esse cidadão, essa senhora, uma criança, põe dentro da viatura e leva. Porque esse cidadão precisa do poder público. Ele precisa chegar até o hospital. Porque onde não tem hospital, lá em Juvenilha, deputado Mourão, está a 830 km de Belo Horizonte, no extremo norte, não tem hospital regional, não tem nada. Então, a única manifestação do Estado chama-se Polícia Militar de Minas Gerais. Então, pega esse cidadão, põe a viatura. Sabe por quê? Porque o seu salário é pago com dinheiro público. A viatura é comprada com dinheiro público. A gasolina, o seu fardamento, é o abono fardamento que nós conquistamos durante o governo do professor Anastasia, pega esse cidadão e põe e leva. Dá uma carona para onde ele está indo. Porque quem precisa é o mais humilde. E agora, deputado João Leite, a gente depara com o cidadão dizendo que vai privatizar os equipamentos de saúde pública, que vai entregar para o empresário, que vai privatizar e que vai entregar os espaços das escolas, os prédios, para o setor privado. Você que é mais humilde, onde seu filho vai merendar? Qual o material didático que vai chegar se um cidadão desse sentar na cadeira de governador? Eu sei o que é merenda escolar. Eu estudei na Escola Estadual Geraldo Jardiniares, aqui no bairro Madre de Virtudes, da primeira à quarta série. E minha mãe não tinha dinheiro, sequer, para deixar para comprar um pãozinho na parte da tarde. Eu sei o que aquela merenda representava para mim e para o meu irmão. Porque nós não só merendávamos na escola, como voltávamos na fila para merendar de novo. Porque aquela merenda ali tinha que durar muito tempo até chegar à próxima refeição. e a gente vê um cidadão desse. Um empresário bem-sucedido, se foi por méritos próprios, parabéns para ele. Mas uma coisa é o setor privado. Outra coisa é o setor público. Então, tem áreas do poder público, professor Mourão. E V. Exª sabe melhor do que eu, deputado João Leite. Sabe por quê? Porque V. Exª não é porque V. Exª foi relator da Constituição, não. Porque V. Exª foi prefeito. V. Exª foi prefeito em uma cidade, polo, mas que tem periferia muito pobre, que é a cidade de Valadares. V. Exª viu de perto e pôde executar políticas públicas sérias, consistentes, para atender o mais humilde. E eu tenho certeza, cada política pública que o senhor sabia que chegava o mais humilde, aquela satisfação enquanto gestor que o senhor tinha era algo extraordinário na condição de prefeito que o senhor foi por duas vezes de governador Valadares. Então, deputado João Leite, me desculpe aí, me desculpe aos colegas deputados, é porque a gente enxerga um pouco mais e a gente está acompanhando passo a passo o processo eleitoral. Se os mineiros, se os mineiros, cometerem esse erro gravíssimo de conduzir esse moço e sentar na cadeira de governador, os mais prejudicados serão os mais humildes. Os mais humildes. E é a essas pessoas que o poder público tem que socorrer, seja no município, no estado ou na União. É eles que necessitam do braço do poder público. E pelas falas do senhor Romeu Zema, pela proposta de governo, ele vai fazer um estrago na vida dos mais humildes. Não contem com ele, porque ele não tem o mínimo de sensibilidade com os mais pobres, com os mais humildes. Essas são as minhas considerações e peço desculpa a vossa excelência, seu excedido. Muito obrigado pela contribuição, deputado Sargento Rodrigues, mas é justamente disso que nós estamos tratando aqui. O deputado Mourão, no relato que ele trouxe, ele falou de uma ilha de calor. Não era a ilha de Araújo, não. Dos Araújos. Não é a ilha dos Araújos. É a ilha de calor pela passagem de composição com muitos vagões, que nós aplaudimos, é importante, mas o papel do poder público é justamente defender a população. O deputado Gleicon relatou como médico aqui que muitas pessoas em Conselho Lafayette hoje têm problemas de audição por causa do barulho da passagem das composições dentro da cidade. Então, o que nós estamos fazendo aqui é dando... nós queremos as nossas empresas, mas o nosso papel é o mesmo papel da Polícia Militar. nós temos que, de alguma forma, ter um arranjo que atenda a população, a saúde, como o deputado Gleicon Franco lembrou aqui, e que V. Exª lembrou, o deputado Mourão lembrou, dessa ilha de calor que traz para a população um sentimento ruim, e esse é o nosso papel de cobrar das empresas, que elas têm o lucro, mas o poder público tem algo para além. O lucro nosso são as pessoas. Nós não estamos aqui atrás do dinheiro das pessoas, nós estamos aqui atrás do bem-estar das pessoas, de defendê-las. Então, creio que a reflexão que V. Exª traz é muito importante. Os mineiros vão escolher entre dois projetos. Um Acaba Mundo. Um projeto de alguém que não sabe e o outro projeto de alguém que já mostrou todo o seu trabalho em favor da população. Vamos ouvir agora, com muito prazer, esse grande mineiro e que tem uma luta aí pela questão ferroviária, o doutor André Luiz Tenuto Azevedo, que esteve lá agradecendo novamente ao doutor André pela contribuição, acompanhando o deputado Mourão lá, a deputada Celise, e agora trazendo esse relato para a Comissão Extraordinária para Ferrovias Mineiras. Muito obrigado, doutor André. O senhor tem a palavra. Muito obrigado, deputado João Leite. Bom dia a todos, aos deputados aqui presentes, ao Ricardo. Eu estive junto com o deputado Mourão, deputada Celise, na audiência de Valadares, que foi a quinta realizada dentro desse processo chamado de renovação antecipada da Estrada de Ferro Vitória Minas. e essa quinta audiência não estava prevista. Originalmente foi conseguida em função dos esforços dessa comissão e, especialmente, do deputado Domingos Sávez. é importante, a gente imagina que uma audiência pública é o momento de uma região, de uma comunidade, de uma cidade etc., colocar suas posições, suas reivindicações em relação a um certo processo que esteja ocorrendo. e Valadares estava se sentindo sem ter sido ouvida ainda dentro desse processo de renovação da Vitória Minas. É uma cidade extremamente importante, está exatamente no meio da Estrada de Ferro Vitória Minas, e, com toda justez, ela queria que se fizesse ouvir. Pois bem, só que o que a gente percebe, depois de participar já de várias audiências públicas, é que essas audiências, infelizmente, nem sempre cumprem o papel delas, porque existe uma prática meio que estabelecida das empresas que estão envolvidas no problema em debate, encherem o auditório de pessoas que vão lá... É uma torcida organizada. É uma torcida organizada, em termos futebolísticos. Exatamente. E aí, o que está realmente em debate acaba não tendo espaço, não tendo tempo, e ficando de fora. O processo de renovação é um processo complicado. Quem quiser entender o que é essa proposta que está na mesa, o que é a proposta que a Vale e a NTT se empenham para aprovar, vai ter que enfiar a cara em um calhamaço de 3 mil páginas. Porque é ali que estão tanto os detalhes da coisa quanto as justificativas que estão sendo dadas para essas coisas, elas estão lá nesse monte de papel. E, para você falar, então, realmente o que está acontecendo, se você concorda ou discorda, ou do que você discorda, o que poderia ser... Você tem que saber os detalhes que estão ali dentro. E, em geral, o que nós temos visto nessas audiências é a torcida, as manifestações da torcida organizada ocuparem 95%, 99% do tempo. E aí a torcida organizada levanta questões que não estão, que não têm nada a ver com o que está sendo debatido, que são as condições... O debate, no caso, são as condições nas quais essa renovação está sendo proposta. E aí a gente vê lá a pessoa... Ah, porque a Vale não pode fechar, porque a Vale doou lá uma sala para pai de Timóteo, e não sei o quê, e tudo que a gente faz lá com os meninos depende da Vale. Quer dizer, é uma ignorância total do que é que está em debate. Ninguém está falando em fechar a Vale, não é nada disso, não é isso que está em pauta. O que está em pauta é as condições nas quais a Vale vai continuar operando, poder continuar operando essa ferrovia, que é um patrimônio público. E a Vale não é mais uma empresa pública. A Vale, embora tenha uma participação do BNDES, mas ela hoje... Se você perguntar a quem a Vale, para quem a Vale trabalha, quais são os interesses predominantes na Vale, são interesses de investidores estrangeiros, privados brasileiros, etc. Esse pessoal... A Vale tem que dar satisfação para esses investidores. Ela tem que atender e ficar bem na fita com essas pessoas. que a maioria mora lá em Nova Iorque, em Londres. Então, essas pessoas que a Vale trabalha com o olho no atendimento dos interesses dessas pessoas, que não coincide com os interesses das pessoas aqui de Minas Gerais. Nem sempre coincide, em geral não coincide. E o que é triste é vermos uma empresa bilionária feita essa, a Vale, se movimentar, se esforçar, em coluio com o governo federal que está aí, em coluio com essas agências tipo a NTT, em dar mais golpes no Brasil. Em poucas palavras, de forma sucinta, é isso. Quer dizer, a renovação do jeito que ela está, ela é um golpe na nação. Porque ela engessa, ela engessa, do jeito que está, ela engessa a situação por mais 40 anos. Quer dizer, nós não vamos poder mais mexer no que está aí até o ano 2057, o que está vai continuar. Nós não vamos ter avanço, não está previsto avanço algum na questão ferroviária, tipo assim, novas linhas, novos investimentos em linhas em Minas Gerais, atendimento a novos tipos de cliente. Porque, se você for ver, que tipo de cliente a Vale atende? A Vale atende, em primeiro lugar, 90% é ela mesma. 90% do que transita ali, disse 92%, é produto dela mesma. E os 8%, a quase totalidade desses 8%, são produtos para exportação, mas, ou importação, mas através de portos dela. Então, ela transita, ou produtos dela, ou produtos exportáveis, desde que cheguem em portos dela. Essa é a Vale do Rio Doce, é esse o uso da Estrada de Feira Vitória Minas. Então, não existe o menor compromisso, o menor interesse, e no novo contrato, que se for sacramentar desse contrato do jeito que está, essas demandas locais de ah, eu gostaria de um porto de coleta de cargas regionais aqui em Valadares, queria um porto de troca de cargas lá em João Molevade, etc., etc., isso não vai existir, porque isso não está previsto no contrato. Então, a gente, na audiência pública lá de Valadares, o que a gente via muito era manifestações das pessoas, tirando a torcida organizada, as pessoas que tinham alguma coisa a dizer, como os deputados e outras pessoas locais, o prefeito André, etc., eram pessoas que demandavam acesso à Ferrovia Vitória Minas. Que tipo de acesso? Por exemplo, a Ferrovia Vitória Minas, ela tem o que sobrou, que é o último trem de passageiros regular, diário, no país inteiro. Todas as outras linhas, todas as outras operações de passageiros, elas se acabaram no dia seguinte da privatização, em 1996, todas, essa ficou lá no contrato da Vale. E ela permanece sendo operada porque ela consta do contrato que está em vigor, hoje, junto com a Vitória Minas, com o governo federal. É uma cláusula explícita do contrato. Certo? Todos os contratos que não havia cláusula explícita que mantivesse algum trem, alguma operação de passageiros em qualquer linha que foi privatizada, se acabaram no dia, se não tivesse sido acabado antes, previamente, para criar as condições ótimas para que fosse passada para a iniciativa privada? Pois não. André, se me permite... Para o PEBA São Luís, permanece esse trem de passageiros? Olha, eu não sei te dizer porque eu não li a minuta de contrato da Estrada de Feio Carajás. Certo? Eu li a minuta do processo, do novo, a proposta de contrato da Vitória Minas. Na Vitória Minas não consta. Pois bem, esse... Então, o que a gente ouviu como demanda séria e consciente do pessoal da região de Valadares foi que não só mantivesse, mas ampliasse a operação de passageiros com mais um horário. Isso é uma demanda recorrente, permanente e recorrente, e agora não foi diferente. É ótimo que tenha esse trem, mas todo mundo clama por um trem noturno que saísse de Belo Horizonte, chegasse naquelas regiões na parte da manhã e vice-versa e tal. Pois bem, esse é o sonho de muita gente, inclusive da deputada... Celise se referiu explicitamente a essa demanda. Pois bem. E a outra demanda são a coleta, a interação regional da linha da Vitória Minas com as cidades onde passa. Ou seja, coletar cargas, levar cargas de Valadares para os portos ou para outras cidades, ou trazer para Belo Horizonte, etc. E vice-versa. Levar cargas daqui para Valadares. Em outras palavras, a interação com as regiões onde se passa. Acontece que nada... Eu também fiz uso da palavra lá, e a minha fala foi exatamente alertando o pessoal da região, que é o seguinte. Olha, a região está pedindo um segundo horário de trem, mas não se iludam. Esse trem de passageiro único que está aí, ele vai, ao contrário de um novo horário, ele vai acabar, esse que está aí, porque ele já não consta como obrigação no novo contrato. Já tiraram ele. E já não consta. Então, vocês estão pedindo portos de coleta de mercadoria, de interação regional, etc., cargas locais. Nada disso vai acontecer, porque nada disso está no novo contrato, e para a NTT manter, se você ver os gráficos, as projeções de carga do processo no qual a NTT justifica a renovação antecipada da Vitória Minas, você vai ver que o gráfico é uma linha reta. Não tem avanço nenhum. Nesses próximos 40 anos, a NTT está contente em que a coisa se mantenha exatamente do jeito que está. Isso está no relatório da NTT. não existe a previsão, não existe a necessidade nem a obrigação da Vale se envolver com outros tipos de carga no longo dos próximos 40 anos. Então, se a região está pensando que vai ter acesso aos trens da Vale, suas cargas indo e vindo, lê do engano. Isso não consta no novo contrato. Isso não é obrigação alguma no novo contrato. Isso não vai acontecer. Porque nada que não esteja no novo contrato vai acontecer de graça. Nada. O que nós temos visto até hoje é, ao contrário, um desrespeito de cláusulas que estão em contrato, mas querem dar um jeito de burlar e não fazer. É isso que nós temos. E, agora, nesse novo contrato, tem uma coisa ainda mais grave do que isso. Então, eu disse, Valadares, fique atento, porque, mesmo se a obrigação do trem de passageiro continuar, a obrigação de implantar pátios, portos, estações de transbordo de carga, estivesse no contrato novo, mesmo se isso constasse dos novos contratos, ainda assim, mesmo se constasse, ainda assim, não haveria garantia alguma de que isso seria cumprido. Por quê? Porque, no novo contrato, existe uma cláusula que diz o seguinte, se a Vale alegar qualquer dificuldade, qualquer das obrigações que estão no contrato para ela cumprir, pode ser retirada pela NTT. Então, basta, qualquer das obrigações que estão no contrato, basta a Vale alegar dificuldades em cumprir, que a NTT tira do novo contrato. Então, é isso que é o novo contrato, é isso que é a renovação do contrato, tal como está. Isso sem a gente entrar na questão do valor da outorga, que não poderá ser cobrado. Tem isso, viu, deputado João Leite, deputado Glaucio e Mourão. Apesar de estar sendo falado de valores da outorga, só os cálculos de valores da outorga já são um problema sério, porque eles estão dando valores irrisórios. A metodologia de cálculo do valor da outorga é tão indecente, é tão escancarada, que no caso da Vitória Minas, ela deu um valor de 600 milhões de reais. por uma empresa que vai operar durante 40 anos uma linha que permite que ela lucre trimestralmente de 5 a 8 bilhões. Então, ela vai pagar um aluguel por uso dessa linha em 40 anos, o total será de 600 milhões. Então, quantos nesses 40 anos ela terá lucrado a taxa de 8 bilhões por trimestre? É um absurdo. Agora, para vocês verem, no caso da Vitória Minas, ainda tivemos sorte, porque ainda deu um valor positivo. Essa mesma metodologia, o mesmo jeito de calcular a outorga que a NTT aplicou na Vitória Minas, ele aplicado lá em Carajás, deu um valor negativo de 2,5 bilhões. Ou seja, o Estado, a nação brasileira vai ter que pagar 2,5 bilhões a Vale para ela poder operar Carajás. Nós é que vamos poder ter que pagar, a nação é que vai ter que pagar a Vale para ela poder operar Carajás e ganhar dinheiro, muita raça de dinheiro com a Vale para ela. Essa é a metodologia da NTT de cálculos de outorga. É isso que a NTT e o governo federal querem nos fazer engolir como sendo um grande negócio. Certo? E ainda tem um problema sério aí, que é o seguinte, e ainda por cima... Primeiro, só isso já é um escândalo. Então, só isso já devia ter acendido a luz vermelha na NTT, dizendo que tem um negócio errado nesses cálculos. Não é possível que uma outorga vai dar negativo. Como é que uma outorga pode dar negativo? Possivelmente pode dar negativo. Mas não. A NTT, pelo contrário, se sentiu muito bem cumprindo o seu papel de dar mais um golpe na nação. Ajudar a dar mais um golpe na nação com essa outorga negativa. Bom, e o... Agora, ainda tem mais uma particularidade no caso da Vitória Minas, que é a seguinte. No contrato original, esse contrato que está em vigor, que foi assinado em 96, tem uma cláusula lá que diz o seguinte, que se a nação renovar o contrato atual da Vitória Minas, ela não pode cobrar por isso, pela renovação. Em outras palavras, se se renovar o contrato da Vitória Minas, a nação está impedida de pedir, de cobrar a outorga. Então, eu falo assim, eu não tinha nem calculado a outorga, porque se nós estamos impedidos de cobrar a outorga da Vitória Minas, para que nós estamos calculando a outorga? Se nós estamos, de cara, já impedidos de cobrar. Bom, essa é uma pergunta, essa é uma pergunta chave. E o próprio cálculo de outorga, essa trabalheira de calcular a outorga, se a outorga está boa, se não está boa, se está positiva ou negativa, é só uma cortina de fumaça, porque ela não vai poder ser cobrada de qualquer jeito. Ela não vai poder ser cobrada. E aí, bom, então, o que nós vamos poder cobrar de outorga pela Vitória Minas? Zero. Zero. Podemos chegar a número que for, mas nós vamos poder cobrar zero. Certo? Bom, aí falam assim, então, nós estamos diante de um grande problema? Sim, mas olhem bem, a própria lei 13.448, que permitiu essa história de começar a discutir renovações dessas linhas com 10 anos de antecedência, a tal da renovação antecipada, a própria lei que permitiu isso, ela fala assim, pode discutir isso com 10 anos, 15 anos de antecedência, mas tem que ser demonstrado que é mais negócio para a nação renovar do que fazer uma nova licitação. Isso você tem que demonstrar. Certo? Bom, só que é difícil demonstrar que você teria, que valor que você teria, obteria numa nova licitação sem realizar a licitação. Como é que você sabe quanto uma coisa vai chegar no mercado se você não provoca o mercado, se você não faz a licitação? Bom, então, nós estamos diante de um impasse já criado pela própria lei que permitiu a renovação. Tem gente que fala, não, mas você pode estimar, você pode até estimar quanto é que chegaria, você pode estimar. Tem gente que está contente com estimativas. Certo? Esse é um problema, assim, é um impasse que nós estamos diante dele. Certo? A NTT tem que demonstrar que é mais negócio renovar do que fazer uma nova licitação. Mas, de cara, nós já sabemos que, se renovar, a outorga que pode ser cobrada é zero. Então, qualquer licitação, qualquer 10 reais é mais do que zero. Zero. Mas a NTT não se avercha com isso, não. Ela faz uma série de pirotecnias no relatório dela, quem for ler vai ver, considerando diversos outros cenários, tipo, vamos só manter o contrato até o fim dele. O que nós podemos fazer? Ou vamos encampar, ou vamos prologar, mas mantendo as mesmas condições, ou vamos isso, vamos aquilo. Mas ela não considera o quanto seria para a nação no caso da licitação. Enfim, ela considera várias soluções para essa renovação menos a própria... Exatamente, a palavra vantajosidade. A lei fala que tem que ser demonstrada a vantajosidade para o país entre renovar e fazer uma nova licitação. Pois bem, ela demonstra, ela tenta demonstrar, a NTT tenta demonstrar isso cortejando, como eles falam lá, cortejando várias outras alternativas, menos a de licitar novamente. Certo? É a única alternativa, que é a única que a lei manda fazer, que é cortejar, comparar com a nova licitação, é a única que ela não compara. Por quê? Porque não tem jeito de comparar se você não fizer a nova licitação. Não tem como. Então, é um negócio assim, feito para enganar, feito para dar um golpe. Certo? E esses investimentos da FICO, é um investimento cruzado, ele não é nem dito, ele é colocado como sendo uma coisa que o Ministério do Transporte combinou com a Vale. É uma coisa solta, assim. É um investimento solto que não está previsto no papel, nem é obrigação da lei, nem nada. É um negócio solto. Certo? Mas mesmo esse investimento, esses 2 bilhões estimados para essa FICO, eles têm que ser demonstrados que eles são maiores do que se obteria se fizesse uma nova licitação. E, enquanto não fizer uma nova licitação, você não tem jeito de provar isso. Então, esse é o processo de renovação... Meu deputado, eu estou terminando. Tá, pois não. Esse é o processo de renovação tal da forma como está sendo montado. É uma coisa absolutamente insustentável sobre qualquer ponto de vista que você o analise. E não é apenas eu que estou dizendo isso, quem já disse isso, que esse processo é evado de problemas desde a nascedura até agora, são as advocacias gerais de todos os estados que se debruçaram sobre esse assunto. A advocacia geral do estado de Minas Gerais, a advocacia geral do estado do Pará, a advocacia geral do estado de Espírito Santo. Todos... Tem vários artigos na internet que você vê especialistas em ferrovia, especialistas em regulação, etc. Todos condenando esse processo do jeito que ele foi colocado. Todos, não é um ou outro, não é todos. Você vê agora a própria Procuradoria Geral da República questionando a legalidade lá da primeira lei, a Lei 13.448, que permite essa história da renovação antecipada de ser discutida. Ela, a própria Procuradoria Geral, já questiona a constitucionalidade dessa lei. E agora, 15 dias atrás, a gente teve um relatório bem extenso do Ministério da Fazenda, de um grupo de estudos lá interno do Ministério da Fazenda, questionando todo esse processo da NTT de cima e embaixo. Dizendo que isso não... Ele é inaceitável. Ele é brutalmente prejudicial ao país. Renovar do jeito que está. Nós vamos engessar esse... Nós vamos engessar as ferrovias por mais 50 anos. E a ferrovia do jeito que está, ela é inaceitável. não está cumprindo o papel de desenvolvimento nacional, não está atendendo ao brasileiro, ela está atendendo a quem exporta. Então, esse processo é um processo muito problemático e que, em função, eu acredito que em função das inúmeras, inúmeras resistências por parte de quem estudou esse processo, seriamente, eu não estou falando dessas entidades que são pagas por essas concessionárias, tipo a Associação Nacional dos Transportes Ferroviários e tal, que estão aí para defender qualquer coisa que signifique dinheiro a mais para essas concessionárias. Então, tem escritórios de advogacia aí esbravejando que está tudo bem, que está tudo legal. Fora esse pessoal pago, e muito bem pago, não tem ninguém enxergando vantagem para o país alguma nisso aí. Ou então é alguém iludido, pela propaganda oficial governamental. Tem muita gente iludida também. Mas todo mundo que se debruçou em cima realmente dessa proposta só achou problemas. Ainda mais que a gente sabe que esse é um processo que deveria estar sendo discutido com muita calma, porque, afinal de contas, ainda faltam dez anos para esse negócio vencer. Essas concessionárias ainda têm dez anos pela frente, porque o que ocorreria agora? De uma hora para a outra, correria de uma hora para a outra, tem que renovar, porque tem que renovar, porque vai ter investimento. Mentira! Inclusive, essa história de investimento não se sustenta. Porque, no caso da Vale, o que a NTT tratou de colocar como investimentos foi as despesas de manutenção de vagão e de máquina. Agora, manutenção. Lata de graxa agora, para você lubrificar rolamento de vagão, virou investimento para poder ajuntar e dar algum número para apresentar como investimento. Certo? Não tem nada de investimento. O que é puro e simples manutenção de frota, manutenção virou investimento. Investimento é quando você faz uma coisa nova, você acrescenta mais de 200 quilômetros de linha, você acrescenta mais uma operação que não havia, você passa a atender um cliente que você não atendia. Certo? Você faz um ramal para atender uma cidade, uma região, etc. Isso é investimento. Certo? Mas nada, não está previsto nem um quilômetro a mais de linha. Nem meio quilômetro a mais de linha. É pura e simples manutenção do que está aí por mais 40 anos. Que está no contrato. Sim, sim, estava no contrato antigo. E que não tem jeito de não fazer, e que não tem jeito de não fazer, se ela quiser que os tenham e continuem rodando. É como a gente troca um pneu, para o meu carro continuar andando, eu não tenho que trocar um pneu de tanto tempo. Sim, porque... O próprio fato dela querer operar, continuar operando, precisa que ela, de vez em quando, troque uma máquina, de vez em quando, troque um vagão, troque algumas peças de reposição. Você pode olhar no relatório, depois não, depois não. Mas, no próprio lei das privatizações, uma das cláusulas é a manutenção. A manutenção das linhas existentes, coisa que também não aconteceu. Sim. No caso da Vale, uma das coisas muito pregoadas no caso da Vitória Minas é que a qualidade da linha é excelente. A linha é de boa qualidade e tal, que ela é bem mantida e coisa de certo. É verdade. Ela é uma das linhas de melhor qualidade técnica, a linha da Vitória Minas. Ela já desistiu. Sim. Mas ela precisa disso para operar o tanto que ela opera, ou transitar o tanto que ela transita de minério. Ela precisa disso. Mas, se você for ver a qualidade das linhas das outras concessionárias da Vale, que são subsidiárias da Vale, como a FCA, por exemplo, você não vai encontrar essa maravilha de linha, não. De forma alguma. Certo? Onde transita cargas que não são as delas. Onde transita cargas que não são nesse volume. Vai ver a qualidade da linha de Divinópolis a Labras, por exemplo. Vai ver. Então, Vale mantém bem as linhas? Calma lá. Dependendo. Nós estamos falando de Vitória Minas? Nós estamos falando de Carajá? Sim, mantém. É porque ela precisa visceralmente de destroços naquele padrão, porque senão ela não consegue transitar o que ela transita naquele volume. Bom, a síntese, para não me alongar mais, eu vou ficar por aqui, a síntese do que a gente tem a dizer sobre tanto esse processo de privatização que a gente acha que é um negócio desastroso para o país, do jeito que está colocado. Não é que a gente é contra a renovação, ela pode se dar. Não tem problema. Agora, em que condições? Dando mais um golpe? Aí é que é inadmissível. E no caso de Valadares, em especial, que a gente alertou o pessoal para ficar muito atento, porque o que nós vamos assistir é, na realidade, em vez de ser algum avanço no atendimento àquela região, vai ser um retrocesso. É o novo contrato, ele nos permite visualizar um retrocesso. Isso sim. Então, deputado, era isso que eu tinha a relatar a respeito da audiência pública. Agradecer ao André pelo esforço de estar em Valadares. A gente sabe que isso é uma causa da vida dele, e agradecer as informações tão importantes, ele que tem debruçado sobre esse contrato de renovação, que tem trazido informações importantes para essa comissão. Nós coletamos tudo. É claro que tudo isso está gravado e está aqui grafado também, e vai constar do relatório dos nossos consultores o relatório final dessa comissão. Muito obrigado. Nós temos muita esperança em todas as medidas que nós tomamos. A ida ao Tribunal de Contas da União, aguardando também a manifestação do Supremo em relação à ação direta de constitucionalidade proposta pelo Ministério Público Federal, pela Procuradora Federal, a Dra. Raquel Dodd, aguardando também a manifestação da própria Câmara dos Deputados, para que a gente junte forças para defender Minas Gerais. Não é possível que a gente tenha uma reserva de mercado, que a gente tenha mais 40 anos, e sem Minas Gerais ter os investimentos, lembra aqui o deputado Glaicon Franco, tão importante para nós, para essa logística. Não dá para a gente ficar assistindo uma paragem, uma nova paragem de caminhões e não termos a possibilidade de ter um outro modal para atender a população de Minas Gerais, atender o mercado de Minas Gerais. Hoje, e agora com a chegada da nossa vice-presidente, a deputada Marília Campos, a deputada correndo para cima e para baixo ainda, teve tempo para estar aqui conosco. Tivemos um relatório, tanto do deputado Mourão quanto do André Tenuta, da audiência de governador Valadares, e, novamente, o que nós temos é mais preocupação. Até pelo esforço do André, mais do mesmo, o André no esforço de estudar todo o contrato e a previsão de que a expectativa de Valadares de ter um trem noturno pelo contrato, nem o trem que existe hoje de passageiros permanecerá. Portanto, é uma preocupação, e eu estava dizendo, deputada Marília Campos, que nós, de alguma forma, colocamos alguns freios importantes. A ida ao TCU com a denúncia, também a manifestação do governo do Estado através da advocacia geral e a proposta, a ação direta de constitucionalidade do Ministério Público Federal, assinado pela procuradora Raquel Dodi, procuradora-geral, e que nós aguardamos também a manifestação do Supremo, resguardando os direitos da população de Minas Gerais. Nós estávamos justamente dizendo, o deputado Glaicon Franco falou, que nós estamos vivendo uma reserva de mercado. Isso não interessa para Minas Gerais. O André estava falando qual é a demanda. A demanda é de transporte de cargas, de Valadares ao Porto, transporte de cargas de Montlevade a Belo Horizonte, de Valadares a Belo Horizonte, ampliação das linhas. Essa é a expectativa de Minas Gerais. Não ter, como lembra o deputado Glaico, aqui o mesmo do mesmo. Não adianta para nós, não interessa para Minas Gerais, se desenvolva e garanta este modal. Nós teremos uma próxima reunião com a presença de todos esses atores. Estamos convidando, inclusive, o Tribunal de Contas da União. Depois disso tudo, o Tribunal de Contas da União se manifestará. Então, nós estamos convidando também por uma próxima reunião, e junto com a Advocacia Geral, as organizações não governamentais, a Câmara dos Deputados, vamos fazer uma grande reunião que será o encaminhamento para o relatório final dessa comissão. Esse é um briefing do que aconteceu nessa audiência. Indago, se V. Exª quer fazer uso da palavra, deputada Marília Campos. Então, está, todos estamos contemplados. Está, então, cumprida a finalidade desta reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares e os convidados do público presente. convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da área...